Parabéns pelo ganho. Você estava surpreso de que o Sergio foi o favorito desta luta? Não sei se você viu isso no vencimento. Parabéns por você ter ganhado e você estava surpreso de que ele era o favorito da luta? Ah, eu fiquei surpreso sim, com certeza. Apesar de ser um grande lutador, mas eu sabia que ele tinha jogo para vencer ele. Graças a Deus, a gente seguiu a estratégia. Perdi um pouco no primeiro round, mas a gente voltou e conseguiu vencer a luta. Definitivamente, eu fiquei um pouco surpreso de que ele estava favorito na luta. Mas, sabe, eu tinha que trazer minha estratégia, meu jogo, e eu sabia o que eu tinha que fazer para chegar no próximo passo. Eu me encontrei um pouco difícil na primeira round. E na segunda, na terceira, eu estava em casa. Qual o plano de jogo estava indo para a luta e você sentiu que você executou? Qual era o plano que você treinou e que você tinha que executar? Era o tratamento que a gente fez, né? Mexer bastante, fintar bastante. Porque eu sabia que ele trocava muito de base. Quando ele trocava de base, deixar o time de dar os takedowns e pressionar ele como todo. Praticamente, o que vocês viram na segunda e na terceira round, você colocou muito fã em frente dele e, através de suas mãos, olhando para o tempo, para o takedown. Algo que nós estávamos fazendo durante três meses de treinamento para essa luta. Há alguma coisa sobre ele que te surpreendeu? Alguma coisa que te surpreendeu? Não, só no começo do primeiro round. Acho que o braço dele era mal que eu. Ele conseguiu achar a distância com os jab. Eu me atrapalhei um pouco. Derrubei ele no final do round, mas não foi o suficiente para vencer. Só isso. E o fato de ele não ter dado nenhuma luta para ele ser derrubado. Sim, também. Eu me senti um pouco na distância, como eu disse antes, na primeira round. Mas, também, eu acho que você poderia dar um pouco mais difícil de evitar o takedown. E, para mim, foi fácil de o takedown. Algum injúrias que saíram da luta? Você pareceu bastante saudável. Você tem alguma lesão ou alguma coisa? Não. Nada. Então, você está procurando lutar novamente este ano? Você está procurando lutar. Você já sabe qual é a resposta. Com certeza. Tidal Shot. Sim. Eu estou procurando lutar. Ok. Você já foi perguntado se alguém do UFC já te falou isso oficialmente? Não. Só no Media Day que eles falaram que era lutar de lutar de lutar, mas eu acho que, para mim, não faz sentido lutar de lutar de lutar. Oficialmente, eu não ouvi nada, mas eu acho que o que faz sentido é ter lutar de lutar de lutar. É por isso que eu estava procurando o segundo na divisão. Então, eu acredito, eu quero acreditar que eu vou conseguir uma tida de lutar. O que você acha se eles quiserem fazer? 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 Quanto tempo você está indo? E se isso não acontecer agora, você vai... Eu acho que a melhor resposta é que eu vou fazer uma pergunta. Eu vou chegar e conversar com todo mundo. Pode ser. Pode ser. Eu não sei se eles vão me fazer. Mas eu acho que eu tenho que ir de casa e falar com meus coitores e meu manager. E nós vamos sair daqui. Se você fosse lutar contra o Cejudo, como você acha que você iria fazer contra ele? Se você fosse lutar contra o Cejudo... Ele já foi lutar contra o Cejudo antes. Ah, é claro. Sim, claro. Eu acho que no rematch, como você acha que ele iria fazer? Como você acha que você... Você vai contar aqui a estratégia que a gente vai fazer. Com certeza. Fala alguma coisa. Eu falaria que seria uma luta totalmente diferente da primeira. A primeira foi Split Decision e agora seria totalmente diferente. Ele melhorou muito, mas eu também melhorei muito mais. Acho que as minhas últimas performances foram bem melhores que a dele. Eu acho que sim. 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 Eu acho que eu ouvi uma entrevista com o Dominic Cruz recentemente. O que é que o Dominic Cruz teve que falar com o Dominic Cruz? É, ele falando que conversando com o Dominic Cruz, eu escuto o Dominic Cruz falar que a divisão ia acabar, que não sei o que. Não faz sentido. De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que não podemos ouvir isso oficialmente do UFC, eu acho que não podemos acreditar em que a divisão vai desaparecer.